Michele Farias, que atuava como diretora do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá no Pará, morreu na noite desta quinta-feira, 19 de outubro, em um grave acidente com um ônibus na PA-150, logo depois de Tailândia. No total, 12 pessoas foram socorridas para o Hospital Regional de Tailândia em função do grave acidente. Michele era irmã de Tiago Miranda, presidente da Fundação Cultural do Pará e filho do prefeito Tião Miranda de Marabá. Segundo o portal Tailândia, o ônibus que ela viajava era da empresa Boa Esperança e fazia a linha para o Apebas Belém. Informações preliminares apuradas no local do acidente dão indícios de que o motorista do ônibus tentou desviar de uma carreta que fazia manobra perigosa na pista e acabou saindo da estrada, causando o acidente próximo à Fazenda Malaica. Michele Farias teria ficado presa nas ferragens do ônibus e acabou tendo as pernas amputadas para que fosse retirada. Ela foi levada ao Hospital Regional de Tailândia, mas não resistiu e morreu. O corpo deve ser trazido para Marabá, onde ocorrerá o velório e enterro. Michele era mãe de Arthur Farias e era filha de Odineia Farias, que vem a ser mãe de Tiago Miranda. A família ainda não divulgou o local de velório da vítima. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.